Hoje vou beber, vou me embriagar, eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim na mesa de um bar, te tiro do peito, da minha cabeça Tom de luz e forró de moi, música nova, meu parceiro Renan Ramírez e Arthur Antunes Alô Jonas e Eunice, frigo frutas Eu nunca sonhei, entrar em uma história de amor Mas em seguida já se transformou, numa mentira e num pesadelo Eu juro, pensei, que você era a mulher perfeita Mas logo vi que não era dessa maneira, que sofrimento e que dor no peito Lequecidez Eu me envolvi demais, você foi um erro Que tirou a minha paz, que tirou a minha paz Tô colhendo o que plantei E tô passando o que eu nunca passei Hoje vou beber, vou me embriagar, eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim na mesa de um bar, te tiro do peito, da minha cabeça Hoje vou beber, vou me embriagar, eu vou me abriagar Na mesa de um bar, te tiro do peito, da minha cabeça Eu me envolvi demais, você foi um erro Quem tirou o que tirou a minha paz, que tirou a minha paz Tô colhendo o que plantei E tô passando o que eu nunca passei Hoje vou beber, vou me embriagar, eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim na mesa de um bar, te tiro do peito, da minha cabeça Hoje vou beber, vou me embriagar, eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim na mesa de um bar, te tiro do peito, da minha cabeça Um abraço especial para o meu parceiro Wellington, topo CDS De tamborinho tá comigo no forró Caminhão Manio Motos Um abraço pra turma, amor de um mirim Alô Xexu, um abraço irmão, tamo junto Status Club, hein Tá comigo no forró Olha o balanço, olha o swing Vamos beber, vamos beber, vamos encher a cara Pra esquecer da gaia, pra esquecer da gaia E vai bebendo, vai bebendo Pra esquecer da gaia, pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Quem nunca levou chifre é mentiroso Olha que tem espaço pra você Cuidado pra não levar de novo Se não, tu vai virar friquês Olha você, é corno Você, é corno Olha você, é corno Você, é bichinho Presta atenção, viu? Black CDS Black CDS Você, é corno Quem nunca levou chifre é mentiroso Olha que tem espaço pra você Cuidado pra não levar de novo Se não, tu vai virar friquês Olha você, é corno Você, é corno Olha você, é corno 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 Quem nunca levou chifre é mentiroso Olha que tem espaço pra você Cuidado pra não levar de novo Se não, tu vai virar friquês Olha você, é corno Você, é corno Você, é corno Olha você, é corno Você, é corno Você, é corno Olha você, é corno Você, é corno Você, é corno Você, é corno Ai, fica a pau do sax Onde Luz e Forrolimont Meu parceiro Adriano da Mídia Camilhão Mano Motos Aretão Gigante Caste também da Copa da Serragem Cláudio da Constral Que está com mim Bora Jonas Frigo Frutas Olha o balanço Olha o suí Com dedinho na boca A gata desce até o chão É o uísque Red Bull No camarote Rela de montão O paredão já tá ligado A farra vai começar Tom de Luz que vai mandar A mulherada Vai, vai! E rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala até o chão, mãe Rala, 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 rala Na boca a gata desce até o chão É o whisky, é de buco No camarote gela de montão O paredão tá regulado Vai, começa Quando o cantor manda A mulherada vai ralar Eu disse rala, rala, rala Rala, 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 rala E rala, 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 rala E rala, rala É o chão, tchau E rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, 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 rala Dona e luz, forra e malvivo Balançado da gota, seu menino Metalúrgica, dois irmãos, tá comigo Leque Cedês Leque Cedês Neguinho de Fornas, tamo junto, pai Ei, o Tom Brito de Nelda Vem tá comigo no forró Bora, meu patrão, Irto Gomes Só vai bebendo, hein Tony Luiz e Forro de Móis Música nova, meu parceiro Ed Tavares Ramires da Marcena É sucesso, seu menino Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Sou conhecido o cachorrão da madrugada Todo mundo da lua Já tô ficando bebo Terminou a putaria Começou a desmanter Cerveja tá acabando A mulherada tá no clima Tão tomando uísque misturado com tequila Já tô alcoolizado no meio da sacanagem É mulher demais, tá parecendo uma miragem Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Só conhecido o cachorrão da madrugada Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Sou conhecido o cachorrão da madrugada Black Cedis Black Cedis Black Cedis Essa é a cara do meu parceiro Meio da Serragem Ai cachorrão Olha meu parceiro Petros Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Sou conhecido o cachorrão da madrugada Sou conhecido o cachorrão da madrugada Todo mundo da lua Já tô ficando bebo Terminou a putaria Começou a desmanter Cerveja tá acabando A mulherada tá no clima Tão tomando uísque misturado com tequila Já tô alcoolizado no meio da sacanagem É mulher demais, tá parecendo uma miragem Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Sou conhecido o cachorrão da madrugada Sou viciado em mulher Raparigueiro de carteira assinada Em quase todo cabaré Sou conhecido o cachorrão da madrugada Olha meu parceiro Ed Tavares Tava junto meu parceiro Oficino Lins Olha a Baixa Grande tá comigo Meu parceiro Rei Utumbrito Casa de festa sério meu patrão Cassi Pra gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando Bate andando bem Será que não tem jeito? A gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar É por isso que eu digo Só vai bebendo A nossa relação tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto Pra salvar o nosso amor Até larguei a farra pra ficar em casa Mas nada adiantou Será que não tem coração? Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo de botão Vou me acabar na cachaça Por causa Dessa paixão Fim de semana tá chegando Bate andando bem Será que não tem jeito? A gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando Bate andando bem Será que não tem jeito? A gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar É por isso que eu digo Só vai bebendo Meu parceiro Carlos Igleuson Depósito Sofroxista comigo A nossa relação tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto Pra salvar o nosso amor Até larguei a farra pra ficar em casa Mas nada adiantou Será que não tem coração? Eu tô sofrendo de botão Com minha capa na cachaça Por causa Dessa paixão Fim de semana tá chegando Fim de semana tá chegando Bate andando no peito Será que não tem jeito? A gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando Bate andando bem Será que não tem jeito? A gente conversar Será que não entende? Que eu estou sofrendo Bebendo, roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateando no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não entende que eu estou sofrendo? Bebendo, roendo, na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateando no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não entende que eu estou sofrendo? Bebendo, roendo, na mesa de um bar Meu patrão Jonas Frigo Frutas Cláudio da Constalx Galera do restaurante Cacique tá comigo FLEC CDS Eu, tu, nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer álcool pra elas Cheguei no meu Corolla, nós somos homem bomba As gata bebe whisky, os playboy toma corona Eu, tu, Faredão, B.L. Pinheiro De pé da branca no Ceará tá comigo Aminão Manuotos, Mateus Divulgações Espetacular o sorriso dessa princesa Eu gostei dela e vou chamar pra minha mesa A barra é de farão, tá tudo liberado E quem deu paredão quer pra ficar equalizado E nós toma uísque, red, leibo e xandão Aqui nós paga 100% pro garçom Respeita a autoridade que não tem pra ninguém E nós pede um alô escrito na nota de 100 Black City, Black City Nós toma gela E chama o garçom que é pra trazer álcool pra ela Cheguei no meu Corolla, nós somos homem bomba As gata bebe whisky, os playboy Nós toma uísque, os playboy toma corona Abrei-me no confecções Cê na pré-maldados também tá comigo Bora tem ir Bora lá no Cd Espetacular o sorriso dessa princesa Eu gostei dela e vou chamar pra minha mesa A barra é de farão, tá tudo liberado E quem deu paredão quer pra ficar equalizado E nós toma uísque, red, leibo e xandão Aqui nós paga 100% pro garçom Respeita a autoridade que não tem pra ninguém E nós pede um alô escrito na nota de 100 Eu, tu, nós toma gela E chama o garçom que é pra trazer álcool pra ela Cheguei no meu Corolla, nós somos homem bomba As gata bebe whisky, os playboy Só vai bebendo E nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer álcool pra elas Cheguei no meu Corolla, nós somos homem bomba As gata bebe whisky, os playboy Vai tomar Corona É por isso que eu digo Só vai bebendo Só vai bebendo Meu parceiro Adriano da Mídia Tamo junto, hein Abre o Cd Pone, luz e forra de mão Cantando vaquejada pros meus vaqueros do Brasil Bora meu parceiro e o tantas Bora rebundindo, baxi Black Cd Diz que é contra a vaquejada Mas tu vive aí luxando Sem esbanjando, usando couro Nem do boi cê tá lembrando E agora vem com frescura Vaquejada é cultura Pode ir se aquetando Vai descendo, vai trabalhando Tô de luz, forra de mão Vaquejada é Nordeste Coisa linda de primeira Movimenta a economia É esporte, é brincadeira Mas também é profissão Derrubando o boi no chão É que o vaqueiro faz a feira Isso é que é forró Você fala queima os tratos Mas o gado não sofre não Ele logo se levanta Quase nem fica no chão É boi de vaquejada É muito tudo bem tratado Por amor à profissão Se a vaquejada acaba Muita coisa também vai A filha do fazendeiro Nem vai se agoniar mais Quando ouvir a falação Seu vaqueiro foi campeão Sabendo que o boi cai Quem joga e quem não conhece Quem conhece tem amor Eu apoio a vaquejada Sou totalmente a favor Se você também é